O rádio então tocou a música outra vez Outra vez amei você um pouco mais Todo último amor esconde o que passou E aí a gente esquece tudo e vai Você olha pra mim do jeito que eu sou E me fala coisas que ninguém falou Fica fácil de querer dar o que eu te dou Porque a vida está um passo atrás O último amor é tudo que se quer Que esteja onde estiver O último amor é que você sonhou Enquanto não se traz Tem só pra depois E essa mão que vai Encontra a mão que foi Há uma chance então pra nós E é como o teu amor O amor é o céu particular O último amor é mais do que demais É só com as palavras O último amor é mais do que demais É música e lágrimas O último amor é mais do que demais É só com as palavras O último amor é mais do que demais É música e lágrimas E foi assim que eu se amei E fui amada Pra que viver eu sei Não é Ponto de paz É tudo ou nada É tudo ou nada O último amor é mais do que demais É só com as palavras E o último amor é mais do que demais É só com as palavras É música e lágrimas Ai, Rosana! Mas como ela veio e olha, hoje os artistas virem super, dá um voltinho, dá um voltinho. Olha só, olha aqui, tá bonita ou não tá? Tudo bem, Gugu? Eu acho que essa foi uma das mais bonitas apresentações que você fez aqui no nosso programa. Jura? Gostou? Sinceramente, uma presença do palco se imprimenta. Ai, que delícia! E você não sabe o que vai falar, tão linda, eu fico assim, empobrecida te vendo. E você sabe que é muito bom? Eu gosto muito do programa, tudo. Correndo a mamuta, todas aquelas coisas. Porque você passa essa coisa pra gente, essa emoção, esse carinho com que você apresenta a gente. E a gente não faz mais que obrigação de cantar e de interpretar. Hoje, olha, sabe quando a gente fica meio que hipnotizado olhando pra Rosana, não é? Vendo a performance dela no palco, o jeito dela cantar e esta voz lindíssima que ela tem e que merece os aplausos da sua luta. Obrigada!